Muito boa tarde a vocês que nos seguem nesse momento, Rio Marframix, eu quero me dirigir principalmente aos aposentados e pensionistas. Nós estamos aqui na rua 15 de novembro, no número 289, em frente à sala 2, onde nós encontramos a Credita Soluções Financeiras. Então você, pensionista, aposentado, aqui na Credita, você pode até fazer o seu empréstimo com desconto na fatura de luz. Temos também, claro, o fundo de garantia para o pessoal que está de aniversário, a Credita, negocia com vocês também, tudo com as menores taxas e maiores valores. É aqui na Credita Soluções Financeiras, no centro de Rio Negro, na rua 15 de novembro, 289, sala 2, Credita Soluções Financeiras. A margem, a sua margem aqui de empréstimo aumentou em 5% e como já destacamos no empréstimo, na sua fatura de luz, aqui na Credita Soluções Financeiras. Vale repetir, o endereço sim, rua 15 de novembro, número 289, aqui no centro de Rio Negro, sala 2, você encontra aquele atendimento diferenciado para você, aposentado e pensionista. O telefone é fácil, vamos marcar aí, é o 991-17-6176, 991-17-7176. Esse é o telefone da Crediza, aqui no centro de Rio Negro. Acredita Soluções Financeiras, com toda certeza, aquele negócio diferenciado para você, que nos acompanha no Rio Mafra Mix. Vale a pena, então, repetir o telefone para esse primeiro contato, é o 991-17-6176. Credita Soluções Financeiras, aqui no município Rio Negro, rua 15 de novembro, no centrão, número 289, sala 2. Feliz!